Vamos ver este daqui, também foi pedido, que se chama O Índio. Boa noite, Ana Paula e assombrados. Cadê vocês? Boa noite, Ana Paula e assombrados. Venho por meio deste e-mail contar o meu sexto relato, que não aconteceu diretamente comigo, mas no momento do ocorrido eu estava presente. Estou pondo no papel tudo o que ocorreu durante as minhas 36 primaveras de vida e tentando ser o mais cronológica possível, tentando contar as minhas experiências desde adolescência, juventude e agora casada. Hoje vou contar o que se passou com o Cicrano e conosco em uma das idas e vindas de nosso retorno do trabalho. Agora, sem mais enrolações, o relato O Índio. O ano era 2016. Como já havia mencionado no relato As Batidas, trabalhávamos aos finais de semana em uma praia muito conhecida, próximo a Manaus. Já havíamos nos mudado para o interior, o que nos favorecia, e muito em nossos negócios, visto que assim que acabava o expediente não precisávamos pegar a estrada rumo a Manaus. Já tínhamos o nosso cantinho mesmo na cidade em questão. Já tínhamos nosso cantinho mesmo na cidade em questão. Agora não trabalhávamos somente de sábado e domingo, e sim de sexta a segunda. O que já era corrido, agora ficou ainda mais. Em um dia de sexta ou segunda, não me lembro com exatidão a data do ocorrido, terminamos o nosso expediente relativamente tranquilo. Visto que durante a semana tudo era menos corrido e trabalhávamos com um grupo reduzido. Após fazer todos os trâmites de final de turno, pegamos os funcionários e os levamos em nossa picape estrada fora, na AM-010. Nesse período, estava havendo a duplicação na estrada, o que nos fazia tomar ainda mais cuidado naquela BR escura e cercada de mato por ambos os lados. Em um certo percurso, em que acabava a duplicação, o nosso funcionário ciclano começou a bater na carroceria ferozmente. E o intrigado abriu o vidro que separava a cabine da carroceria e perguntei para ele o que estava acontecendo, visto que o meu filho, o fulaninho, estava dormindo no trajeto que levava à vila do funcionário em questão. Ele, em tom de desespero, falou Vocês não viram aquele cara na pista? Por que o fulano, no caso o meu marido, por que o fulano não parou o carro e atropelou ele? Eu, desesperada, pedi para o meu marido parar o carro de imediato, para o ciclano contar o que ele viu. O fulano dizia que ele não havia visto nada e perguntou se eu tinha visto alguma coisa. Eu disse que não, pois no momento eu estava olhando para o fulaninho que estava dormindo em meus braços. Encostamos o carro com segurança e o ciclano relatou. Ele disse assim Eu estava em pé aqui na carroceria vendo a pista, quando de repente na faixa amarela que separa as vias, eu vi um índio, nu, sentado no meio da pista, e percebi que vocês o atingiram em cheio. Vocês não ouviram a pancada? O fulano e eu dissemos que não ouvimos nada. Meu marido disse que não viu ninguém nesse trajeto. Sendo assim, eu pedi ao fulano que voltasse ao local, pois e se tivéssemos realmente atropelado alguém? Essa pessoa poderia estar precisando, e muito, de ajuda, e nós não poderíamos ser omissos a esse ponto. Sendo assim, fizemos o retorno e fomos. Fizemos quase que o caminho até a entrada do ramal, que dava acesso à nossa casa, e nada de índio ferido. Voltamos a parar o carro no acostamento e perguntamos ao ciclano se, no local do suposto acidente, ele tinha visto algo, e ele negou. Então, o deixamos na vila dele e retornamos para a nossa casa. No trajeto de retorno inteiro, eu fiquei olhando para a pista, tentando achar a suposta vítima de atropelamento, e nada encontramos. No dia seguinte ao fato, o ciclano ainda em dúvida, olhou em torno do carro do fulano, para ver com seus olhos se não havia marcas de pancadas no capô ou nas laterais do carro. Mas não tinha nada. Estava tudo intacto. Ciclano passou o expediente inteiro, ouvindo o rádio à procura de suposta vítima de atropelamento na BR naquela noite. A única vítima fatal daquela região foi um senhor que estava andando de moto e perdeu o controle da moto e acabou não resistindo aos ferimentos. Esse acidente ocorreu a uns 100 quilômetros adiante do local que o ciclano viu o suposto índio. Conclusão. Durante muitos dias, eu fiquei muito preocupada com a situação, visto que podíamos ter atropelado alguém. E isso mexeu muito comigo durante esse tempo. Procuramos por supostas vítimas de acidentes, mas nunca apareceram. Como pode uma única pessoa visualizar toda uma situação e as outras duas não? O ciclano viu e ouviu tudo. Por que nós não vimos e nem ouvimos nada? Essas são dúvidas que levaremos com a gente para sempre. Será que o meu marido atropelou alguém? De outra dimensão? Um fantasma? O que seria aquilo? Agradeço mais uma vez, Ana, pela paciência em ler o meu relato. Espero que tenha deixado o relato o mais compreensível possível. Escrever relatos vivenciados por outras pessoas é um pouco estranho, porque acabamos por contar sem muitos detalhes. E sempre fica uma dúvida aqui, outra colá. Assombrados, deixem o seu like. Se inscrevam no canal, tornem-se membros e, se possível, dê uma passadinha na loja assombrada. Agora, beijos, beijos e beijos. Fui! Um beijo para você, muito obrigada. E outra coisa, como é que vocês não sentiram uma pancada? Não é questão só de ver e ouvir, é questão de sentir o carro. Porque se atropela qualquer coisa, você vai sentir um pum! Pode ser que você não tenha visto, você não tenha escutado, mas você vai sentir o carro fazer um pum! Alguma coisa assim. E, pelo jeito, ninguém sentiu nada. E ele, que estava... Ele viu, ele ouviu a pancada e ele sentiu o carro dar um baque, será? Porque quando se atropela alguma coisa, você sente um baque. E também ele tem meio que certeza de que atropelou se você vê o ser ali, tá? Tem uma pessoa no meio da estrada. E aí você fala, meu Deus, vai atropelar! E o carro passa, assim, através, né? Sumiu. Já teve casos assim. Aí a pessoa falou, ai, tinha alguma coisa ali, mas, tipo, passou direto. Mas ele não. Ele afirma, você atropelou. Você... Ele escutou. Aí que estranho. Como? E o que também que um índio vai estar fazendo sentado no meio da estrada pelado? Então, tudo bem. Índio anda pelado, mas por que vai estar sentado no meio da estrada? Né? Ele sabe que na estrada passa carro e aí vai ficar sentado lá. Não tem muito sentido, a não ser que seja realmente um espírito. Mas aí o que fica a dúvida é que o cara que estava na caçamba viu e ouviu e estava crente que tinha acontecido um atropelamento. Quem estava dentro do carro não viu, não ouviu, não sentiu absolutamente nada. E realmente, parece que não tinha nada, né? É difícil você passar por um atropelamento de alguma coisa e não sentir o carro dar um baque, né? Então, estranho mesmo. Então, estranho mesmo.